E é sobre essa decisão que a gente conversa agora com a ex-ministra Eleonora Minicucci aqui no estúdio do seu jornal. Muito bem-vinda, ministra. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem neste momento. Você já recorreu dessa decisão. Eu quero saber qual foi o primeiro impacto ao receber a notícia dessa decisão. Veja, ontem eu recebi a decisão, ontem, embora ela tenha sido proferida dia 19 de abril, mas só ontem que nós tivemos acesso. Imediatamente o grupo de advogadas recorreu e chama embargo de declaração, pedindo à juíza que se explique melhor. Qual foi a minha primeira reação? Primeiro foi de uma indignação, de uma revolta enorme, por vários motivos. O primeiro é por ter sido proferida por uma juíza. juíza é mulher. E uma mulher que não considera que o estupro é crime hediondo no nosso país, eu pergunto, quem é esta senhora que está atogada julgando? E isso é importante porque o estupro no nosso país é crime hediondo e inafiançável. E no nosso governo nós fortalecemos essa tipificação dele com a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio e com a própria lei que torna o estupro crime hediondo e inafiançável. Então, ela com essa sentença, ela está legitimando e está consolidando a permanência da cultura do estupro na nossa sociedade. Isso é lamentável. Isso atinge não só a mim, mas atinge a todas as mulheres brasileiras que lutam ou que não estão na linha de frente da luta contra o estupro, mas que sabem que o estupro é uma tortura. O estupro é uma das violências mais cruéis sobre as mulheres, sobre nós mulheres. Então, isso me indignou e indignou a todas as mulheres. Eu comuniquei a elas e que é interessante. Essa juíza, ela, ao me condenar, ela fez um malabarismo. Claro, uma inversão de valores aí. Uma inversão de valores absoluta, mas o malabarismo mais sério que ela fez, veja bem, além desse, da legitimidade da cultura do estupro, ela fez um malabarismo que me condenou pelo direito de crítica que é previsto na Constituição. Você vê alguma forma de ataque até a sua liberdade de expressão nessa decisão? Eu vejo não só uma forma de ataque, eu vejo um ataque. Sim. E eu vejo direto que ao ela dizer que o direito de crítica é limitado, Então, eu não poderia sair do escopo da conversa do ministro golpista Mendonça Filho com o senhor que abriu o processo contra mim? Sim. E que eu deveria me ater, por exemplo, à educação. Sim, cerceando realmente essa opinião. Me cerceou absolutamente, quer dizer, isso é uma inversão absoluta, isso é um malabarismo absoluto. E o seguinte, e no tema principal, no foco principal da minha manifestação, como mulher, como mãe, como avó, como feminista, como ativista, como acadêmica e como gestora pública, ex-ministra de Política das Mulheres, eu tinha a obrigação de me manifestar e dizer por que eu estava questionando a ida dele. Por quê? Porque ele, além de ter dito na TV que havia estuprado uma mãe de santo, ele fez uma apologia ao estupro. Sim. Ministra, a gente tem assistido a algumas decisões bastante controversas, essa decisão em relação a você. A gente, até agora no começo do jornal, a gente falou que foi concedida a liminar de soltura dos três presos do MTST. Mas antes disso, eles tinham tentado abrir as corpos, também não tinham conseguido. Consegui. Como a gente avalia essas decisões da justiça nesse momento político que a gente vive no Brasil? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu desde o primeiro momento, eu estou na linha de frente da resistência contra o golpe. E eu digo que o golpe é machista, é patriarcal, é sexista, é mediático, é judiciário, é político, porque veio do Congresso Nacional, é econômico, que é financeiro, e é um golpe aos movimentos sociais. É a criminalização aos movimentos sociais. E isso tem uma dimensão gravíssima, que é de impor o medo e o constrangimento que as pessoas, para que as pessoas que estão lutando contra o golpe, se sintam constrangidas. Então, esse é um dado importantíssimo. Então, para mim, esta decisão dessa juíza e a prisão dos companheiros do MTST, sem dúvida, como também a violência com aquele morador de rua, nesta semana, aqui na cidade de São Paulo, são dimensões muito pequenas, filigranas, mas gravíssimas, da consolidação no golpe, aonde impondo a cultura do medo. E, por outro lado, a gente assistiu agora... Que é o fascismo social, não percamos essa dimensão. A gente assistiu agora o presidente da Câmara, Maia, colocando em votação, analisando, formando uma comissão para analisar essa medida que joga as eleições para 2020, que é um outro ataque também, essa... Olha, que país é esse? Vamos cantar a música do Cazuza, né? Que país é esse que nós estamos vivendo? Que, em menos de um ano, dia 12 agora, completa um ano que nós fomos afastados, que a presidenta Dilma foi afastada. Um ano de retrocesso. O golpe não era só tirar a presidenta, só nos tirar, enquanto partidos trabalhadores, do poder. O golpe é muito maior do que isso. O golpe é implementar perda de direito na CLT, na reforma da Previdência, na... agora, na reforma... na chamada reforma política... Sim, sim. Um golpe que privilegia os financeiros. Eu falo no plural, porque... E um golpe que entregou o Brasil, nunca vi isso, entregar territorialmente o Brasil para os Estados Unidos. Nem na época da ditadura, em que eu fui contra, lutei, fui presa, torturada. Eu não via isso. Então, é o seguinte, é um golpe gravíssimo. É um retrocesso violento. E eu chamo a atenção. Nós, mulheres, somos 52% da população. E eu não tenho dúvida. Que, primeiro, não se aceitou uma mulher liderando o país. Sim. Ponto. Vamos tirá-la a qualquer custo. E tiraram. Segundo, 52% da população, e mãe da outra metade que nós somos, Nós seremos e estamos no caminho de sermos os sujeitos políticos mais prejudicados pelo golpe. O impacto sobre as nossas vidas. E, portanto, o nosso papel é na resistência. Na resistência. É mais do que na resistência. É papel de frente e obrigação das mulheres. Estarem na frente. Você vê, o 8 de março. Nunca colocamos tantas mulheres nas ruas do Brasil, como neste ano. E a greve também e todas as manifestações, as mulheres estão na frente. E nós queremos os homens aonde? Aos nossos lados. Apoiando. Apoiando e é uma rua de mão dupla. Claro. Sem dúvida nenhuma. Então, esta condenação, a minha pessoa, é uma condenação que atinge a todas as mulheres brasileiras, a todos os homens de bem no Brasil e, portanto, a toda a sociedade brasileira. Ministra, obrigada pela sua presença aqui. A gente continua acompanhando o seu caso, mas muito obrigada pela sua presença aqui, hoje, fazendo todos esses esclarecimentos. Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Estou à disposição para voltar sempre. Obrigada, ministra. Parabéns para a TVT, porque eu sou uma das fundadoras da TVT. Lá, ó, atrás. Que ótimo. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui.